Senti uma vibração? O que é isso? Isso é o poder da dilatação. Dilatação é o que dilata? Porque esquenta ou também esfria. Se está grandão, se dilata para menos, incói. Se está pequeno, dilata para mais, aumentói. A dilatação é isso, porque a temperatura, todo o corpo que dilata, aumenta o que? De volume, ele fica volumoso, ou diminui o volume. Aumenta o comprimento, ou diminui o comprimento. Ou ele fica o que? Mudando a cor, algumas vezes com a variação da temperatura fica mais vermelho, tende ao vermelho. Então isso é o que? Dilatação. Esse problema vocês assustaram de novo com o gemidão. Por que se assustou com o gemidão? Porque tinha uma dilatação. O problema falava o que? Que você tinha um anel. Hum, você tem um anel. E que é colocar um cilindro dentro do anel. Quando você coloca o cilindro dentro do anel, geralmente o que? O diâmetro do cilindro é maior que o diâmetro do anel. Então isso quer dizer o que? O cilindro não vai caber, aí vai ficar com o gemidão. Por que não vai entrar? Então o que você tem que fazer? Dilatar. Ou seja, aquece o trem, que o negócio aquece. Aqueceu, o trem e o negócio entra. Então você vai ter que aquecer o anel. Deixar o anel bem aquecidinho. Para que o cilindro entrar devagarzinho e bem certinho. Para depois ele nunca mais sair. Porque dilatou e trancou tudo.